Voltando de Itápolis, passando o Oscar Bressan e o boizão aqui ó, no meio da rodovia Rodriguinho, tem base não, vamos tocar o boi Vamos, não Rapaz, esse é o Rodriguinho Que jeito não vai tocar esse boi, moço? Tem que achar uma entrada aqui Rapaz, Rodriguinho Não vai tocar esse boi no meio da rodovia, moço Não, tem que achar uma entrada aí, ô, moço Rapaz, eu tô com as pernas doloridas, moço Ficando o dedo de cavalo, não sei se eu vou dar Olha o estilo De Crocs Pai bom Rapaz, rapaz É se esse boi vim em cima, Rodrigu É vaca? É? Hã? É vaca Para de ir pra beirada da pista, rapaz Vem um carro aí, assenta e pouco aí Essa vaca corre pro meio da pista aí Ai, velho, cavaleiro é louco Ai, ixi Rapaz, tchau, moço Não tem base não Trem desse Pai, pai, pai tchau Tremamente Onde é? Tremamente Tchau, tchau. Pegue o aventureiro Rapaz, tá bom, moço Tá bom O herói das estradas Salvou vidas hoje, hein, Beg Rapaz, eu não sabia que você tava nesse pique Não sabia que você tava nesse pique todo Você tava Aguentando Galopar Perigoso A gente tá perto aqui de Scarbressane Aí passa bastante carreto aqui Pelo menos vai lá pro fundo, né Salvamos a pátria hoje Mais um tijolinho no céu Vambora Vamos pra Colorado Vambora 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 Obrigado.